O nome da Maria Hoje que é dia do meu aniversário E é uma data bonita É então E a Mona Você perdoa Porque eu queria fazer a visita pra vocês lá hoje Pra vir pra cá Aí eu venho pra cá Eu fiz muitos perguntas Todos, todos E pedimos a Deus Que você cada vez viva melhor Amém Amém E a família, você sabe a vida? Não, não é Aqui é a Eta Eu venho uma vez ou duas no mês Nessa situação Mas é muito bom Você aproveita da vida que se leva É isso aqui Porque o caixão não é um caixão com gaveta Não Então você aproveita e traz uma família Então eu tenho que aproveitar os momentos que saem Hoje No hoje No hoje Obrigado por vocês terem tido Muito obrigado Tem carne lá, nega Tem não, tia Negócio é nós comer a salada Porque carne tem muito Também os caras não mostram É Vamos comer na salada É Vamos pegar a turma aqui Na hora do almoço Cadê o barulheiro que foi embora? Sim Então Pessoal nós estamos saindo da área VIP agora, vamos lá na área mais do pessoal simples, que é onde é a churrasqueira. Porque na área VIP, fica todo mundo sentado aqui na salona aqui, ó, numa boa. Agora, na área dos pobres, eles ficam lá porque lá não tem a comida, tá vendo, ó? Não vem ninguém pra cá nem a pau. Fica tudo lá, olha como é que é. Agora eu vou lá na área do trabalhador, na área dos trabalhadores. Bom, aqui é a área da churrasqueira, é onde fica a área dos trabalhadores, entendeu? Ninguém quer ir lá para a área VIP, nem a pau. Fica todo mundo aqui. Olha, aquele ali pisou na bola comigo logo cedo, olha, o Cris. Olha ela que ele chegou. Eu espero... Inventou de chover, foi muita água, muita chuva, entendeu? E o Carlão também pisou feio também, hein? Carlão chegou agora também, pisou feio. Isso não tem muita culpa, não. Olha lá. Hein, Vitor, se não fosse ainda mais ouvido, na hora que eles chegaram, eu estava no mato sem cachorro, sozinho, Deus. Ainda bem que eles chegaram. Ficava bom, pau para toda obra esse cara aí, ó. Chegou, já foi jogando para cima. É, agora estão brigando para... Agora estão... Hein, agora estão brigando para fazer churrasco aí. Estão brigando agora para poder... Olha, brigando mesmo. É um segurando a panela, outro mandando pôr no lugar. Tá, tá cheiro. Fernando, toma essa carne aqui que tem gosto de carne do salão. Essa carne está congestionada aqui, Théo. Hein? Está congestionada. Está congestionada. Gu, por favor, avisa aí para o senhor, dá uma chance, sai fora um pouco, aí tem demais. Está sombrio? Isso é bom demais, né? É só família aí, junta aí. A gente todo mês, a gente, uma vez, duas aqui, para a gente fazer um churrascinho aí. Só mais família, né? Então é bom demais. A gente brinca, se diverte, come bem. Isso é muito bom. Graças a Deus. Você vê que agora está... Eu comecei sozinho aqui. Agora está tendo brigo de gente querendo assar. Entendeu? É isso aí, Dizão. Você é empresário. Vai lá para a Aravip, cara. Fica na área dos povos aí, cara. E a Aravip? A Aravip é lá, onde não tem comida. Rapaz, é assador de carne. Está tudo gelado agora, hein? É isso aí, pessoal. Rapaz, mas não tem tanta carne, não. Daniel comendo osso. Olha, brincadeira. É o osso do frango, isso aí? A costelinha. Que bom. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.